Legal. Havia um devoto chamado Surdaz. Ele havia nascido cego. Todos os dias ele cantava os nomes do Sr. Krishna e sua relação com Shumatiradharani. Ele compunha altos louvores e hinos para Krishna e cantava melodiosamente. Um dia enquanto andava ele caiu em um poço e começou a orar para que Krishna o salvasse. Poucos minutos depois apareceu um casal e milagrosamente o puxou para fora. Surdaz começou a agradecer aquele casal e o casal começou a ir embora. Mas como ele agradecia aquele casal falando os nomes de Radharani e Krishna. Aquela moça resolveu voltar para ver Surdaz. Imediatamente quando a moça se aproximou. Ele pegou em seus pés pedindo suas bênçãos. A moça vendo aquela situação começou a fugir. Mas no processo as suas tornozeleiras caíram. Surdaz que estava agachado. Pegou as tornozeleiras e começou a sentir grande êxtase. A moça pediu para que ele devolvesse. E ele começou a dizer. Como eu posso devolver para você se eu nem tenho certeza se essas tornozeleiras são suas. Afinal de contas eu não consigo ver. A moça então num passe místico. Fez com que a visão dele retornasse imediatamente. E ele não viu ninguém menos na sua frente do que Krishna e Radharani. O seu amor por Krishna aumentou milhares de vezes. Krishna pediu a Surdaz que pedisse alguma bênção. Pois ele estava muito satisfeito com sua devoção. Mas Surdaz pediu apenas uma coisa. Por favor, deixe-me cego novamente. Eu vi você meu senhor com meus próprios olhos. Eu não quero ver nada mais nesse mundo. Nada nesse mundo me atrai. Eu só quero ter em minha mente o momento de tê-lo visto. Krishna insistiu que isso seria injusto com Surdaz. Ele poderia manter sua visão e também poderia pedir outra coisa. Mas Surdaz insistiu. Não meu senhor, por favor, deixe-me cego de novo. Mas me dê a bênção que sempre permanecerei devotado a você, como um servo. E Krishna assim o fez. A verdadeira Bhakti não está apenas na adoração. Mas está em ver Krishna em todos os lugares. Tchau. Tchau, galera.